Carnaval na Bahia, 50 anos de tropicalismo. Acesse tvrbr.com.br e acompanhe todos os detalhes da maior festa popular do planeta. É a rede baiana de rádio no Carnaval de Salvador. Oferecimento Governo da Bahia, Terra Mãe do Brasil. Na Assembleia Legislativa, abre conversas para 2018? Não, não necessariamente. Nós tivemos uma posição tática que eu considero não só muito inteligente, mas acima de tudo vitoriosa na Assembleia. E a eleição da Assembleia mostrou que a oposição está mais forte do que nunca. Agora, o que vai ser 2018? Só 2018. Eu acho que 2018 está na cabeça dos meus adversários. Porque eu, em tese, só tenho que disputar uma outra eleição em 2022. Em tese. Se eu decidir que vou cumprir os quatro anos do meu mandato, eu vou até 2020 como prefeito. E aí a próxima eleição, caso eu queira disputar, é só em 2022. Então, eu disse ontem, quero repetir, essa decisão, ela só será tomada na hora certa. E eu só levarei em consideração duas coisas. Está certo? O meu sentimento pessoal e político e a vontade de Salvador. A vontade do povo de Salvador. Somente. Não vou levar em consideração mais nada além disso. Eu acho que a questão determinante é a vontade do povo de Salvador. Se a população de Salvador majoritariamente quiser que eu complete o meu mandato, eu completaria o meu mandato com o maior prazer. Porque eu me sinto realizado como prefeito de Salvador. Então, eu não tenho nenhuma preocupação nesse momento com o 2018. Prefeito, como é que o senhor vai saber que o povo de Salvador quer o seu candidato em 2018? Vai fazer uma pesquisa? A gente sabe, né? Prefeito, sobre a economia local, você pode falar uma coisa assim? É o quê? Economia local, fortalecimento da economia local com carnaval. Ah, carnaval é essa grande indústria que movimenta bilhões de reais. Veja que somente agora nós já alcançamos 94% de ocupação na rede hoteleira da cidade. Então, é um número extraordinário. E tudo que gira em torno do carnaval não acontece apenas durante 10 dias. Acontece nos 365 dias do ano. Prefeito, rapidamente. Salvador está aproveitando o fato de ter um prefeito alinhado com o governo federal. O senhor poderia dar algum exemplo disso? Com certeza. Eu dou alguns exemplos. Assinamos o contrato de financiamento de 408 milhões para a construção do BRT, que vai ser licitado agora. Recebemos recursos importantes para a saúde no final do ano passado. 50 milhões de reais para a saúde. Agora, vamos assinar um contrato de 105 milhões de dólares de financiamento com o Prodetor, com o aval do governo federal. Temos aí um conjunto de coisas e projetos que estão sendo tratados com o governo federal. Carnaval na Bahia. 50 anos de tropicalismo. Acesse tvrbr.com.br e acompanhe todos os detalhes da maior festa popular do planeta. É a rede baiana de rádio no Carnaval de Salvador. Oferecimento Governo da Bahia. Terra Mãe do Brasil.